Olá a todos e bem-vindos a mais uma curta lá aberto, sendo esta a última curta de nossas sessões que tentam falar um pouco de tecnologias, educação e cultura maker. Iremos voltar, esperemos nós, em setembro, com novas ideias, novas curtas, novos projetos para sempre tentar construir esta knowledge base de tecnologia, educação e cultura maker. O tema que nos traz hoje aqui é a utilização de inteligência artificial nos meios de educação. Nós podemos falar muito sobre a questão da inteligência artificial na educação, no sentido de que transformações terá, o que potencial terá. Ou então, podemos pegar várias ferramentas de inteligência artificial e trazê-las para a nossa sala de aula, para os nossos alunos, em vários contextos. Especificamente, neste caso mais específico, em contextos mais artísticos. É possível fazer isso hoje em dia com as ferramentas que temos ao nosso dispor, sem grandes conhecimentos sobre inteligência artificial, mas com os suficientes para podermos trabalhar isto com as nossas crianças, com os nossos filhos, com os nossos alunos, mostrando-nos que esta tecnologia existe, qual o seu potencial, que não é magia, que é tecnologia, o que é que está por trás dela, e de forma lúdica e de forma divertida. Mas, antes disso, vou falar-vos um pouco do projeto do lado aberto. Aliás, minto, antes de vos falar sobre o lado aberto, vou só aqui pôr uma coisa a correr, que demora o seu tempo. Já está a iniciar o processo, vamos então arrancar para instalar este algoritmo, e agora vamos esperar que o algoritmo se instale. Este é o mais lento, é aquele que eu tenho que iniciar antes de começar a mostrar, porque senão vocês não vão ver os resultados. Bom, ele já carregou, vou-lhe dar aqui um input. CanMachinesThink, pontos de interrogação, e vamos aqui correr o algoritmo e deixá-lo correr. Antes de falarmos sobre o conceito de dispersão plástica potenciada por IA, queria só falar-vos um pouco do lado aberto e de nossas iniciativas. O lado aberto é um fabulado e uma associação que reúne um conjunto de pessoas muito ecléticas que gostam de fazer coisas, desenvolver projetos e partilhar o que sabem, cruzando arte, tecnologia, 3D, imolação e impressão 3D, no fundo, colocar o que sabemos ao serviço da comunidade. Convido-vos a visitar o nosso site, lá aberto.pt, onde podem encontrar informações sobre os nossos projetos, sobre as iniciativas que desenvolvemos, no caso, por exemplo, da Fab Experience ou dos bootcams que organizamos. E gostaria só de salientar que no próximo sábado teremos um workshop interessantíssimo sobre como construir um robô-desenhador, um chamado ArtBot, que nos permite cruzar eletrónica, programação e artes. Convido-vos a conhecer o nosso espaço, convido-vos a conhecer as nossas iniciativas, porque sublinhando sempre as palavras do nosso grande líder e fundador, o António Gonçalves, o que interessa no Fab Lab, na cultura maker, são as pessoas, não são os gadgets, as tecnologias. É as pessoas, os seus saberes, as suas partilhas. Posto isto, o tema que nos traz aqui hoje, nesta última curta da época de curta de lado aberto, é a questão da inteligência artificial e como usar a IA em contexto educativo. Podemos falar sobre o uso de IA na escola, podemos falar sobre o impacto da IA na sociedade e na escola, mas mais divertido do que falar é fazer. Infelizmente, hoje, temos já um conjunto de ferramentas que nos permitem pegar em algoritmos, pegar em ferramentas de inteligência artificial e levá-las para a escola e pô-las nas mãos de nossas crianças. Há várias formas de fazer isso. Por exemplo, podemos usar uma aplicação web como o Cognimates, usando, por exemplo, a sua opção Code & Play, para desafiar os alunos, as crianças, a criarem pequenos programas que incluem blocos que estão ligados a algoritmos de inteligência artificial, nomeadamente no conhecimento de imagens, no treino de visão ou no treino textual, ou até mesmo no treino de sensações, ou seja, do reconhecimento de expressões. Este projeto vem do MIT, está na espécie da linguagem de programação Scratch, é simples de usar e permite às crianças e jovens criar pequenas aplicações, usando o seu computador ou o seu tablet, que tiram partido de algumas valências de inteligência artificial. Um outro recurso, também muito interessante, chama-se Machine Learning for Kids, que contém um conjunto muito grande de recursos e ligações para explorar algumas vertentes de inteligência artificial, nomeadamente a vertente de Machine Learning, de aprendizagem automática, em projetos com crianças e jovens. E a diversidade de recursos que este projeto nos mostra é mesmo muito elevada. Outro projeto interessante para que as vossas crianças consigam desenvolver pequenos projetos que os permitam compreender o que é a inteligência artificial, realmente o treino de algoritmos e o Deep Learning, o Machine Learning, quer dizer, é a aplicação Teachable Machine da Google, que, como o nome indica, permite-vos ensinar uma máquina a reconhecer as expressões faciais, a reconhecer objetos. Não é claro o algoritmo completo daqueles complexos, mas, assim, uma aplicação nos permite saber como é que os algoritmos de reconhecimento de poses, reconhecimento facial, de conhecimento de sons e imagens funcionam. Ou seja, aprendemos isso fazendo, treinando nós próprios algoritmos. Para os que utilizam o recurso riquíssimo que é o Code.org, eles têm um conjunto de pequenas experiências que permitem às crianças perceber como funciona a inteligência artificial usando pequenos jogos e pequenos recursos de aprendizagem em que eles, passo a passo, vão construindo pequenas aplicações dentro da lógica do Code.org, que é sempre muito direcionada, que lhes permite ficar a conhecer os principais aspectos da IA. Outra aplicação muito interessante para explorar a inteligência artificial na sala de aula é o Pictoblox. O Pictoblox é uma aplicação baseada em Scratch que foi criada com o fim expresso de incorporar elementos de Machine Learning dentro de projetos de Scratch para crianças. Tem só uma pequena desvantagem, ela é gratuita, mas se quisermos usar algoritmos de Machine Learning tão incluídos, temos que criar uma conta e com alguns valores em pagamento. Para quem usa aquelas plaquinhas fantásticas chamadas Microbit, quem está já a trabalhar com a versão Microbit V2 são equipamentos que têm já capacidade suficiente para correr pequenos algoritmos de inteligência artificial. Este projeto, por exemplo, mostra-nos como fazer com que o nosso Microbit reconheça a voz e haja em conformidade. Ou seja, a capacidade de levar esta tecnologia às mãos das nossas crianças já é tão possível que uma simples plaga controladora como o Microbit, que é desenhada e concebida para trabalho em escola com crianças, já permite aplicações de IA, ou seja, já permite que as nossas crianças consigam trabalhar com isso. Dentro do projeto Europe Code Week, existem também alguns recursos que mostram como usar a inteligência artificial em sala de aula. Primeiramente, como usar a IA para criar experiências estéticas ou como usar a IA para aprender como é que uma máquina virtual é treinada. Ou então, em recursos mais profundos, aprender mais sobre inteligência artificial. No entanto, estas questões, estas aplicações que vos mostrei, permitem trabalhar com IA e desenvolver vários projetos. Mas o objetivo desta sessão de hoje era falar sobre a expressão plástica e como podemos usar ferramentas de inteligência artificial para potenciar a expressão plástica. E começo por vos mostrar um dos mais controversos projetos. Controverso no sentido comercial e não no sentido técnico, que é o projeto Obvious, que há alguns anos atrás se tornou, digamos que famoso, porque colocou cá fora uma obra de arte, um quadro, uma pintura, que foi totalmente produzida por IA artificial e colocou-a à venda num site de leilões até com um bom lucro. Aqui a questão é, será que as máquinas conseguem sonhar, será que as máquinas conseguem produzir arte, será que as máquinas são artistas, tal como nós conseguimos fazer. Essa é uma questão interessante, mas calhar é uma não-questão. Porque mais interessante do que ver uma máquina a produzir algo que depende sempre do seu modelo de treino, é tentar perceber como é que uma pessoa consegue usar o modelo de treino de um almoço artificial para potenciar a sua expressão plástica. E como já é fácil fazer isso com crianças. Existem várias aplicações, até mesmo para telemóveis, que nos permitem trabalhar com estes aspectos da inteligência artificial, ou seja, da expressão plástica, da criação, etc. Uma das que gosto de abordar com os alunos é a Deep Trip Generator. Por duas razões. Primeiro porque nos leva quase que à incipiência, ao início da utilização de IA como forma de ferramenta de expressão artística. O Deep Trip Generator baseia-se nos algoritmos... Vou só aqui mostrar Deep Dream. Que foram aqueles primeiros algoritmos que, quando surgiram, nos deslumbraram com aquilo que a IA conseguia fazer em termos de imagem. Estes algoritmos foram desenvolvidos pelo investigador Alexander Mordintsev e o objetivo dele era tentar perceber como é que um algoritmo de percebimento visual compreende uma imagem, como é que ele interpreta. E o resultado foi uma coisa completamente fora do espectáculo. Porque estes algoritmos conseguem recriar imagens de formas perfeitamente surreais, quase assustadoras, ou talvez quase finéricas. Esta investigação tem já há alguns anos. Portanto, hoje em dia já se tornou quase coliqueiro. E uma aplicação como o Deep Trip Generator permite-nos muito facilmente colocar, a nós próprios até, a brincar com estes algoritmos. Sem necessidade de ter máquinas muito poderosas, tudo funciona em interface web. O Deep Trip Generator, uma aplicação da Google, apesar de não estar aqui explícita, é gratuita, se bem que tem limitações, temos um limite de 20 KHz de energia diários. Para quê? Para não abusarmos do uso destes algoritmos, claro. Como é que ela funciona? Depois entramos com uma conta, criamos uma conta, temos a opção Generate, e na opção Generate podemos importar uma imagem para o nosso ambiente do Deep Trip Generator. E no meu caso, para acelerar as coisas, não vou importar imagem nenhuma, vou usar uma imagem que já tenha incorporada aqui no Deep Dream. Depois de escolher a imagem que eu quero, posso escolher o tipo de algoritmo que vai processar a minha imagem. O Deep Dream é o algoritmo original, ou seja, é um algoritmo que foi treinado com imagens de animais, e portanto, quando ele lê o ficheiro que nós lhe enviamos, vai reinterpretar com aquilo que conhece. Este é um ponto bem interessante que quando trabalhamos IA com crianças, é levá-los a perceber que isto não é nenhuma magia, isto não é nada transcendental, é claro que é complexo, mas no fundo, quando um algoritmo produz uma imagem destas, ele está apenas a fazer aquilo que cada um de nós faz no seu dia a dia, que é tentar interpretar aquilo que vê, com base naquilo que ele conhece. Isto costuma ser uma revelação para os alunos, porque eles pensam sempre que é uma coisa mágica, é uma coisa fantástica, mas na verdade, é quase como eles fazem, ou seja, o algoritmo conhece um conjunto muito restrito e específico de imagens, ou seja, o algoritmo depende sempre do seu modelo de treino, e com base nisso é que nos dá os resultados que são sempre surpreendentes no caso dos algoritmos Deep Dream. Na base do conceito do Deep Dream está um outro tipo de algoritmo, que são os algoritmos de transferência de estilos. O Deep Dream que vos mostrei, essencialmente, vos mostrei, mas o que é que ele faz? Ele conhece, vou aqui então mostrar aqui, ele conhece um tipo de imagens muito específicas, foi treinado com fotografias de animais e de vegetação, e então ele interpreta, interpreta não é a palavra correta, mas é a palavra que nós conseguimos compreender melhor, estas imagens como se fossem aquilo que ele conhece. Os resultados são sempre extraordinariamente surreais, mas se é possível treinar um algoritmo destes com imagens de animais, também o podemos treinar com, por exemplo, o estilo visual de um artista. Chama-se isso uma transversão de estilos, e o Deep Dream Generator permite fazer isso muito facilmente, mais uma vez escolhendo uma imagem nossa, como tudo é uma fotografia nossa, uma imagem online, escolhendo o tipo de estilo, ou seja, que tipo de estética artística vamos aplicar, e a seguir, clicando em Generate, o algoritmo vai recriar a imagem, com base no estilo artístico que escolhemos. Isto, como sabem, é muito riqueiro nas aplicações web, todas aquelas aplicações nos dizem, tire uma foto, faça uma selfie, como se fosse uma pintura renascentista, ou um quadro cubista, baseia-se neste tipo de algoritmos, que já são recentemente, não diria simples, mas suficientemente capazes para serem usados em dispositivos móveis. Aliás, enquanto este algoritmo gera e não gera, não resisto a mostrar-vos uma outra coisa que os nossos telemóveis já fazem. Não sei se conhecem esta figura, ela é famosa pelas piores relações possíveis, como sabem, e agora gostaria que... 25 de Abril, sempre! 25 de Abril, sempre! Ok, claramente, ter esta figura a dizer que o 25 de Abril é para sempre é um pouco inesperado, e se repararem bem, há aqui umas coisas estranhas, pelo menos quando fala, parece que há aqui... 25 de Abril, sempre! Isto que vocês estão aqui a ver, foi criado com uma aplicação muito simples, para telemóveis e tablets, chamada Faker Face, o que quer dizer que tornou-se super simples criar vídeos fake, cruzando duas coisas. Eu posso encontrar uma fotografia de uma pessoa conhecida ou desconhecida, e filmar-me a mim próprio, e o algoritmo desta aplicação faz a transferência do estilo da fotografia para o meu vídeo, e o resultado é algo como este. Ou seja, parece que uma pessoa, a fotografia de uma pessoa está a falar, está a ter interessados, que nunca o fos. 25 de Abril, sempre! É ao mesmo tempo interessante e assustador saber que com um simples telemóvel conseguimos fazer deepfakes. É claro que neste momento ainda são deepfakes um pouco rudimentares, mas já fazem algo a mostrar. Entretanto, aqui o Deep Deep Generator já aplicou o estilo, e temos aqui um F16, tal e qual como se fosse pintado por Van Gogh. Reparem, isto não é um filtro, razão pela qual demora sempre tempo a aplicar, isto é uma recriação de uma imagem que foi dada a conhecer ao algoritmo com base no modelo tranquilo e mentor. O Deep Deep Generator costuma ter um, costuma ser bastante sucesso com alguns, porque eles de facto conseguem fazer assim uma série de coisas interessantíssimas, e visualmente apelativas, mas podemos sempre avançar para outros domínios. Outra aplicação, também interessante, no domínio da ilustração artificial e expressão plástica chama-se Art Breeder. Reparem que todas as coisas que eu estou a mostrar são gratuitas e estão disponíveis online. O online é importante porque o processamento de imagem e de zonas artificial requer muito de computacional e não faz muito sentido que tenhamos computadores suficientemente poderosos para correr algoritmos. Por exemplo, o algoritmo necessita geralmente de placas gráficas poderosas para poder aplicar o poder de processamento gráfico ao correr do algoritmo e geralmente boa parte dos computadores que nós dispomos, então na educação, nem se esquece de falar nisso, não têm essa capacidade. Portanto, o que nos permitir fazer na web nos permitir passar para a web o processamento é o desejado. O Art Breeder permite-nos fazer umas coisas muito surreais e confesso que a minha experiência com os alunos, com as crianças elas ficam ao mesmo tempo fascinadas e repelidas por esta aplicação. Porquê? Já irão ver. Eu vou aqui criar uma obra de raiz e o que irão ver a seguir está a acontecer em tempo real. Com este tipo de algoritmos há sempre uma demora. As imagens que estão aqui a ver a ser produzidas não existiam até agora. Isto é basicamente a implementação de um algoritmo de criação de imagens que vai mesclar diferentes categorias de imagens das bases de dados do ImageNet. O que quer dizer que eu posso encontrar mais categorias e regenerar forçando o algoritmo a dar-me mais resultados com coisas que ficam sempre um bocadinho surreais. Claro que posso também sempre alterar a percentagem ou seja, o peso de cada categoria posso cruzar das categorias que eu quiser e sempre que fizer um refresh o algoritmo vai-me produzir uma nova imagem em tempo real. Daí esta lentidão estranha porque de facto ele está a tentar interpretar aquilo que eu quero. E podemos sempre entrar mais fundo em cada projeto e tentar encontrar imagens ainda mais aprofundadas. Ou seja, o que estão aqui a ver as imagens estranhíssimas quase surreais não existiam até o algoritmo esteja gerado. E é extremamente poderoso colocar isto nas mãos de uma criança. Talvez a ferramenta que seja mais interessante quer para nós adultos quer para as crianças é o Nvidia Gaugan. O que é que o Nvidia Gaugan faz? É quase magia. Quase. Claro que não. Isto é tecnologia como costumo dizer. o Nvidia Gaugan é um algoritmo treinado com algumas milhares de imagens de paisagens e todas categorizadas porque como sabem isto não é uma coisa que explica às crianças os dados que alimentam um algoritmo o modelo de treino do algoritmo são imagens ou textos ou documentos ou vídeos que são todos etiquetados. Ou seja, para que eu ensine um algoritmo a reconhecer pessoas tenho que alimentar com fotografias identificando onde é a cabeça onde são os olhos tudo isso. Isto é quase literalmente uma força de trabalho que existe onde milhares de pessoas identificam elementos em imagens que depois são usados para treinar ao livro de arte artificial. O que o Gaugan nos faz parece quase mágico porque com o Gaugan temos só que fazer aqui uma pequena manipulação ou seja ativar aqui a checkbox em seguida temos aqui uma paleta muito reduzida muito rudimentar e isto aqui não tem muito que saber temos 4 categorias Building Ground Landscape Plant e temos ferramentas muito básicas pincel balde tinta color picker e undo eu vou aqui pegar o pincel vou aqui ao landscape e vou aqui pintar umas nuvens vou pôr-as um pouco mais grossas só porque sim como é que eu digo pintar umas nuvens porque escolhi a subcategoria de nuvens e fiz aqui um radisco agora vou aqui a Hill e faço aqui uma espécie de triângulo como é que isto dá venho aqui a Mountain e vou produzir aqui tipo umas montanhas da distância reparem que este nível de desenho agora é um bocadinho de rochas só porque sim agora aqui é um bocadinho de mares porque não e vou também aqui às plantas para colocar umas flores aqui soltas isto é o nível de desenho da primária não é? porque realmente não está aqui nada no entanto quando eu clico na geração do algoritmo ele vai gerar uma imagem com algum fotorrealismo se eu tivesse sido mais cuidadoso a fazer aqui o meu revisco das montanhas e dos campos e das rochas e do mar se calhar conseguiria criar uma imagem quase 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 realista o Galgan é um algoritmo desenvolvido pela Nvidia o objetivo deles é simplificar a criação de recursos para jogos ou seja em vez de criar em cenários usar matte painting ou usar geração virtual de cenários com artistas digitais a trabalhar intensamente em projetos complexos ter uma ferramenta que permite gerar quase em tempo real a partir da sua knowledge base do seu modelo de treino várias imagens quase realistas e isto para as crianças é uma coisa incrível porque elas ficam deslizados com o facto de chegam aqui começam a traçar fazem 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 umas muito simples riscos sem grande complicação clicam e imediatamente vem o feedback vem uma imagem com algum nível de realismo a aparecer no ecrã isso é algo absolutamente fascinante para eles é claro que para ser realista eu teria que ter mais cuidado a fazer este desenho na primária enquanto estava a falar deixei a correr aquele que é um dos algoritmos que eu acho mais interessantes que é o Deep Days há pouco tempo apareceu o Open AI Clip há pouco tempo o Open AI desenvolveu um algoritmo chamado Clip que nos permite a partir de uma descrição gerar uma imagem é claro que esse algoritmo está pronto está restrito a investigador neste momento mas alguns hackers e makers fizeram uma coisa interessante é que fizeram um cruzamento de dois outros algoritmos com bases de dados de modelos de treino acessíveis a toda a comunidade e criaram o chamado Deep Days o que é que o Deep Days faz? depois de instalado pode instalá-lo localmente no nosso computador porque isto é uma aplicação de Python ou podem correr ou podem correr o Deep Days num notebook collab depois de o colocarem a correr é tão simples como dar-lhe o input textual um pouco de texto e em seguida o algoritmo irá começar a trabalhar em diferentes interações do prompt que lhe deram reparem que uma coisa interessante do Deep Days é que ele nos mostra os diferentes níveis com que vai trabalhando o Deep Days sob o fundo dos meus algoritmos um algoritmo de geração de imagens e um algoritmo de análise estatística e os dois juntos formam uma GAN uma Generative Adversarial Network que faz constantemente o seguinte um algoritmo gera uma imagem o outro algoritmo analisa a imagem e vê se está em conformidade com o prompt de texto com o indicador que foi dado pelo utilizador e a seguir pede uma nova geração de imagem para garantir que num processo de retroalimentação cíclico que as imagens se aproximem o mais possível daquilo que é a intenção expressa do utilizador e aqui que está o ponto interessante do uso de algoritmos de inteligência artificial quer na educação quer como por meio da expressão plástica não é clicar no botão e o algoritmo faz as coisas é notar que em qualquer aplicação que nós usamos quer no Deep Team Generator quer aqui no Deep Days quer no Arc Breeder quer no NVIDIA o algoritmo produz a imagem mas são as nossas escolhas são as nossas decisões que vão afetar o resultado final e é neste ponto que é importante trabalhar o conceito de índice artificial com os alunos com as crianças levando-nos a perceber que é uma tecnologia que já faz parte do dia-a-dia deles mas que apesar de ser complexa apesar de requerer hardware forte apesar de requerer alguma complexidade em termos de acesso a dados em termos de acesso a algoritmos não é impossível trabalhar com ela e fazer pequenas coisas simples ou até mesmo coisas mais complexas no fundo desafiar os nossos alunos não ficar a saber que existe índice artificial mas sim perceberem que a podem usar e até a podem usar para projetos de expressão plástica artísticos estéticos que lhes permitam encontrar mais uma ferramenta para explorar a sua criatividade explorar as suas ideias e pôr cá fora o rico mundo interior que têm enquanto estou aqui a falar este algoritmo vai na 41ª iteração do meu prompt que foi será que as máquinas conseguem pensar e reparem que ele foi gerando várias versões cada vez mais nítidas se bem que eu confesso que o algoritmo está um bocadinho mal comportado porque há ali uma imagem central aqui que me está a deixar um bocadinho inquieto será que este algoritmo está a dizer qualquer coisa está a mandar para algum sítio e terminamos aqui obrigado por a sua atenção recordo que o Lago Aberto é uma associação que está disponível para todo tipo de projetos temos um alargado programa de workshops e de iniciativas que podem consultar no nosso site lá aberto.pt e termino com até à próxima tchau 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 Obrigado.